Música Sejam muito bem vindos aqui ao canal Joga Simples depois daquele vídeo da fase de grupos do próximo campeonato do mundo que se avizinha na Rússia alguma controvérsia muita gente não esteve de acordo com a opinião aqui do Joga Simples sobre o posicionamento das seleções nos seus grupos mas estou aqui para dar somente a minha opinião esta semana estava prometido um vídeo com os 23 selecionados por mim eu vou tentar colocar aqui os 23 jogadores que eu levava ao Mundial e não vou tentar acertar as escolhas do técnico Fernando Santos por isso é somente a minha opinião sobre os 23 jogadores que eu levava para a seleção nacional para o próximo campeonato do mundo na Rússia vocês podem subscrever o canal Joga Simples não custa nada, não pagam nada por isso aqui em baixo no botãozinho vermelho subscrevam o canal e não se esqueçam de ativar o sininho para receberem as vossas notificações quando eu lançar um vídeo depois muito importante aqui no Youtube vocês têm que dar o vosso feedback através do like se não carregarem no like não vão receber as notificações o Youtube procura engajamento e é com o like que vocês dão o apoio aqui ao canal Joga Simples e é com o like que depois vocês vão ter acesso às notificações por isso vamos em frente agora para os 23 selecionados no que diz respeito à minha opinião não vou muito pelos números mas sim pela qualidade do jogador que me transmite a mim que pode ser útil para o coletivo da nossa seleção nacional e eu escolhi um site é o Transfer Market é um site em que tu podes escolher os teus 23 jogadores como vocês podem ver aí já na tela e eu estou aqui já no site que é Transfer Market ou seja, transfermarkt.pt como vocês podem ver aqui estou na página principal desta plataforma e depois aqui em baixo deixem-me cá ver aqui em baixo vocês vão ter acesso a uma imagem deixem-me cá ver aqui a uma imagem que é escolha o teu plantel para o Mundial 2018 vamos então entrar e eu selecionei os jogadores por posições escolhe o teu plantel 23 seleção portuguesa claro, tem que estar seleção portuguesa em alta para vamos ver o que é que vamos fazer neste Campeonato do Mundo e vamos então começar com os guarda-redes vocês podem ver que eu tenho sempre aqui as minhas anotações portanto é uma coisa meia pensada não com grande profundidade mas tenho aqui algumas notas em que eu já apontei os 23 selecionados por mim vamos então aos guarda-redes é claro que como primeira opção vamos ter Rui Patrício do Sporting depois vamos ter António Lopes do Lyon atua em França dois guarda-redes claramente que Fernando Santos vai convocá-los mas o vídeo vai estar sobre a minha opinião e não vou tentar adivinhar as escolhas do selecionador para terceiro guarda-redes algumas dúvidas mas claramente vou escolher José Sá José Sá é um jovem jogador um jovem guarda-redes do foco do Porto fez muitos jogos nesta época pela equipa campeã depois Casilhas voltou à baliza do Porto mas das outras escolhas tendo em vista a sua edade pensei sim em Cláudio Ramos do Tondela mas acho que José Sá está mais preparado para a pressão que é o Mundial tendo em vista ser um jogador das equipas grandes ok três guarda-redes vamos passar para os defesas defesas primeiro os laterais direitos aqui alguma dúvida mas a minha primeira escolha vai para Nelson Semedo do Barcelona e depois tenho aqui algumas dúvidas entre Cédric Soares e Ricardo Pereira dois jogadores em que Cédric tem mais experiência porque já já teve na nossa seleção no Campeonato de Europa mas na minha opinião eu acho que Ricardo Pereira está numa posição à frente no que diz respeito ao estilo de jogo que eu pretendo ou que nós pretendemos para esta seleção nacional portanto a minha aposta vai para Ricardo Pereira na minha opinião Ricardo Pereira é melhor jogador do que Cédric apesar que Cédric tem mais experiência em capítulo de seleção nacional os laterais esquerdos primeira opção tem que ser Rafael Guerreiro do Borussia de Dortmund Fábio Coentrão diz que não está em condições para ser chamado à seleção nacional e estar presente na Rússia devido às suas condições físicas renunciou ao campeonato do mundo mas está disponível para a seleção depois do campeonato do mundo portanto a minha outra opção aqui não tive dúvidas acho que Mário Rui é a opção mais indicada jogador do Napos da Itália a opção mais indicada para o lado esquerdo defensivo portanto eu vou levar dois defesas direitos e dois defesas esquerdas os centrais vou levar quatro centrais e desses quatro centrais também alguma dúvida sobre Ruben Dias mas eu acho que Ruben Dias não está preparado para estar num campeonato do mundo é jovem mas precisamos de alguma experiência neste campeonato do mundo quatro centrais o primeiro vamos para José Fonte central já com grande experiência campeão europeu Pepe é o segundo central que eu vou levar deixa-me ver aqui vamos carregar mais centrais portanto temos José Fonte Pepe Luís Neto e por fim Bruno Alves quatro centrais com grande experiência estatura física muito alta para as torres no lado defensivo da nossa seleção nacional fui também procurar a experiência que eles têm não só nos seus clubes mas também devido ao seu historial na seleção nacional Ruben Dias eu pensei mas eu acho que não está preparado o Rolando também fez uma época muito boa em França através do Marcelo e fica de fora estas são as minhas opiniões eu quero que vocês respeitem as minhas opiniões e na caixa de comentários em baixo vocês podem também dar a vossa opinião e dar o vosso 23 para a seleção nacional portanto 3 guarda-redes 2 laterais direitos 2 laterais esquerdos e 4 centrais 11 jogadores que já estão selecionados vamos passar para o meio campo meio campo a seleção nacional tem bons jogadores muitos bons jogadores selecionador nacional vai ter uma dor de cabeça mas é uma boa dor de cabeça para selecionar o meio campo da nossa seleção entre os 23 e eu separei aqui o meio campo e depois avançados eu não separei extremos avançados e meio campo não meio campo e depois avançados os avançados já vão incluir os tais extremos estamos entendidos até porque a seleção nacional pode jogar num 4-4-3 com dois jogadores na frente e largar o 4-3-3 com dois extremos e um ponta vai depender da estrutura tática que o Fernando Santos utilizar neste campeonato do mundo vamos primeiro aos médios eu acho que aqui deixa-me vir para trás médios avançados ah esta plataforma coloca tudo junto médios avançados ok vamos então carregar mais mas eu vou dividir por médios primeiro dois pibões defensivos William Carvalho é a primeira aposta Danilo seria também uma grande aposta mas Danilo está lesionado e não vai poder entrar nas contas do nosso selecionador informação que eu tive ontem eu pensei que Danilo recuperasse mas não vai conseguir recuperar temos William Carvalho e depois para a posição 6 vamos claramente com Manuel Fernandes Manuel Fernandes fez uma grande temporada no Locomotivo vocês podem ver aqui também nesta página do 00 Manuel Fernandes fez para a Liga Europa 10 jogos 900 minutos marcou 6 golos para a Liga Europa na Rússia 29 jogos 2476 minutos e marcou 7 golos eu disse que não ia por números mas Manuel Fernandes é um jogador que me agrada Manuel Fernandes na minha opinião é um excelente 6 não é número 10 quando ele joga no Locomotivo na minha opinião acho que Fernando Santos deveria levar Manuel Fernandes também já com 32 anos é um jogador muito experiente e funciona muito bem na posição 6 pensei claramente em Ruba Neves mas estamos no campeonato do mundo se fosse um campeonato da Europa talvez levasse Ruba Neves campeonato do mundo é bastante diferente de um campeonato da Europa e última tentativa para Manuel Fernandes era o segundo médio defensivo que eu levava Manuel Fernandes e William Carvalho vamos passar para os outros médios primeiro Adriano Silva do Leicester é um jogador que teve meia temporada parada mas toda a experiência deste médio português experiência em campeonatos da Europa experiência na seleção nacional é um jogador também já formado já está no seu auge e Adriano Silva é uma escolha para o meio campo depois João Moutinho do Mónaco não poderíamos faltar João Moutinho é também pedra fundamental na estratégia e no modelo de jogo do selecionador nacional João Moutinho claramente tem que estar presente o outro médio vamos para João Mário João Mário também é aquele médio que na seleção joga bem ele teve em Itália emprestado agora acho que é por empréstimo não tenho a certeza ao West Ham de Inglaterra está também a ter minutos no West Ham está a jogar no West Ham é aquele jogador que funciona muito bem na nossa seleção também um campeão europeu com grande experiência depois o último médio claro o Menino Douro para mim o melhor médio da liga portuguesa Bruno Fernandes tem que estar incluído nestes meus 23 da seleção nacional por isso médios William Carvalho Manoel Fernandes Adriano João Moutinho João Mário e Bruno Fernandes vamos passar para os avançados eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenho 6 avançados que estão incluídos os extremos primeiro Bernardo Silva tem que estar no lote no meu lote dos 23 do Manchester City depois vamos dizer claramente Cristiano Ronaldo aqui não há muito a dizer sobre o nosso jogador o melhor jogador do mundo é português e tem que estar nos 23 eleitos é o nosso eterno capitão depois o avançado André Silva não está muito bem no Milan mas André Silva acho que por falta de outras opções número 9 acho que André Silva também campeão europeu tem que estar presente no meu 23 passamos para um extremo Ricardo Quaresma também é outro eleito para os meus 23 é um jogador que no último passo é muito forte é um jogador com uma criatividade enorme e é claramente uma peça fundamental na nossa seleção portuguesa depois o para mim um dos melhores extremos também da Liga Noz pertence à equipa do Sporting Gelson Martins também vai estar eleito nestes meus 23 não há muito a falar sobre Gelson é um jogador com aceleração com velocidade é um jogador que desequilibra no último terço de terreno vai fazer falta à nossa seleção nacional não vai ser jogador de jogar de início acho eu mas sempre que entrar vai dar muito à nossa seleção nacional por último deixei Gonçalo Guedes jogador que está no Valencia em Espanha podem ver aqui nesta página de Gonçalo Guedes fez 32 jogos ao serviço do Valencia 2351 minutos e marcou 4 golos na Copa del Rey em Espanha 5 jogos 282 minutos e marcou um gol nesta temporada já com os jogos todos realizados e estamos também a falar aqui uma presença na Liga Francesa Copa do Rei La Liga e todas as outras competições qualificação do Euro ou seja Gonçalo Guedes tem 7 golos esta temporada 44 jogos efetuados portanto Gonçalo Guedes é a minha última opção para estes meus 23 tá agora vamos tentar guardar claro que ficaram de fora Pizzi ficou de fora Pizzi fica de fora André Gomes acho que André Gomes perante as escolhas que eu fiz não vem acrescentar à nossa seleção nacional ficou de fora Nani é um jogador que já não consegue encaixar nos meus 23 fica de fora Bruma que é um jogador muito rápido estamos a falar de Éder o homem que marcou o golo que deu o título à nossa seleção de ter sido campeã europeia Rafa também fica de fora ou seja há muitos bons jogadores Ronnie Lopes também se falou muitos jogadores ficam de fora mas eu tinha que decidir e vou guardar esta minha equipa e ver o que é que vai acontecer deixem-me cá ver aqui então está aqui a votação do Platel 23 a minha convocatória guarda-redes Rui Patrício António Lopes e José Sá defesas Bruno Alves Pepe José Fonte Luís Neto Mário Rui Rafael Guerreiro Ricardo Pereira e Nelson Semedo depois no meio campo médios avançados Quaresma Ronaldo Manoel Fernandes João Motinho Adriano Silva William Carvalho João Mário André Silva Gonçalo Guedes Bruno Fernandes Bernardo Silva e Gelson Martins está aqui feito a minha seleção os meus 23 jogadores eu quero que vocês esmaguem com esse botãozinho do like para dar o apoio aqui ao canal Joga Simples e em baixo é muito importante em baixo na zona de comentários coloquem qual é o vosso 23 deem a vossa opinião em críticas construtivas para eu depois ler e também responder aos vossos comentários espero que vocês tenham gostado do meu 23 para o próximo campeonato do mundo na Rússia e espero que a seleção faça uma boa caminhada muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no vosso canal Joga Simples e aí e aí e aí